Na véspera da noite de São João, militares do 30º Batalhão realizaram uma grande operação em três distritos do município de Januária. Confira mais informações. Devido às várias ocorrências de roubo armado aos ônibus que fazem as linhas do Tejuco até Januária, o 30º Batalhão planejou uma operação naquela região, iniciando na região do Tejuco, depois pandeiros e encerrando em São Joaquim. Durante a operação, nós cumprimos vários mandatos de busca e apreensão na casa de pessoas suspeitas, conforme foi repassado por populares através do 190. Na casa desses envolvidos, nós encontramos algumas porções de droga, maconha e crack, armas de fogo foram apreendidas, veículos na comunidade pandeiros de São Joaquim, veículos foram apreendidos, tanto veículos de produto de crime, veículos roubados, furtados na região de Brasília, Distrito Federal, e também veículos que estavam há muito tempo sem licenciamento, 10, 15 anos sem pagar o licenciamento. Todos esses veículos foram removidos. Foram removidos 35 veículos ao todo, a maioria motocicletas, além de uma arma de fogo e algumas porções de droga. Foi uma data que a população já estava aguardando para participar dos festejos, e todo o efetivo do batalhão administrativo, complementando com o pessoal do operacional, foi empenhado nessa ocorrência. Além das motocicletas, nós tivemos 5 pessoas presas, e 2 menores foram apreendidos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil. Obrigada.